Eu trouxe para vocês alguns exemplos de comunicação política e a gente vai falar bastante disso. O primeiro deles é o Obama. Mas por que eu trouxe o Obama? Eu trouxe o Obama porque, dentro de todos os políticos que eu conheço, foi o que melhor utilizou a imagem. Eu nunca vi um cara utilizar a imagem como o Obama fez. Então, eu trouxe uma série de fotos para a gente analisar e vocês pegarem os componentes políticos das fotos. Esta primeira foto aqui tem o Obama. Você vê que é uma posição em que ele se inclina para a esposa. É uma posição que diz, ela dá proximidade. Eu tenho certeza que se eu tentasse dar uma foto com esses caras aqui atrás olhando, nenhum cliente meu ia deixar. Não, pelo amor de Deus, olha a boquinha do cara ali. Não usa essa foto. Mas não tem problema. Você vê, o foco está todo aqui. O foco não está no cara aqui fazendo a boquinha. Hum, se eu abrir a boca. Não. O outro aqui olhando de lado. A foto é natural. Com certeza essa foto foi planejada. Imagina. Quando é que a gente chega em casa e faz assim? Então, essa é uma foto simbólica. O que ela inspira em vocês? Quando vocês olham para ela. Respeito. Carinho. Ele cuida bem da Michelle e vai cuidar bem de mim. Ela está com o terno dele também. Ela está muito bem visto. Ela está com o terno dele. Olha aqui do caramba. Ele deu o terno para a mulher não ficar com frio. Ela está felizona. Ele está felizão. Então, é uma foto que mostra todo um aspecto ideológico de valores. Vamos pegar uma outra foto. Obama na zoeira. Obama é zoeiro. E ele quer mostrar isso como? Ele quer mostrar isso pisando aqui para aumentar o peso do coleguinha na balança. Sempre tem alguém que faz isso na minha balança também. Sempre tem alguém com o pezinho lá. Eu tenho certeza disso. Quando eu vou e me peço, sempre tem um cara ali. Eu evito olhar para trás para não constranger. Mas sempre tem. Então, você mostra uma descontração do cara. O espelho dá uma composição muito boa. Você mostra ele duas vezes na mesma foto. Gostaram do espelho, né? Então, isso aqui, claro, você precisa de um bom fotógrafo. Aí eu viro para o agente político e falo preciso de um bom fotógrafo. Eu falo, para quê? Tira foto com o celular mesmo. Ah, sim, claro. Eu vou conseguir uma foto com o celular assim. Vou. E outra, pior, né? Eu vou ter um cara que tem um olho para foto que vai tirar uma foto dessa com o celular. Arrumar um fotógrafo com um olho para foto é dificílimo. Uma outra foto. Ele sentadinho lá num evento, bonitinho, ela também. E olha só que fofo. Ele dá a mão da aliança. Ele podia dar a mão da direita, claro. E ela já segura a mão tão certinho. Então, você vê que é uma foto, é uma foto muito bonita, sol, caramba ali, tudo bom, fundo desfocado. E ele deixa evidente aliança. E o compromisso mesmo, diante, provavelmente, de um, ali é alguma coisa pública. Então, ele ali discretamente dá a mãozinha. Não é muito fofo? Isso é muito importante. Ele mostra tudo. Por isso que eu falo, eu não vi outro político como Obama. É o cara que entendeu imagem. Isso aqui foi num discurso que ele fez e começou a chover. Pô, eu passei pela campanha do Serra com a bolinha de papel. Diferente, né? Então, assim, começa a chover, não vai 50 orangotango lá e tal, tá aqui, tá aqui o guarda-chuva, tira o cara da chuva. Não, não, não. Não vai ninguém. O cara continua falando com a manguinha dele arregaçada. Ele falando ali, a chuva caindo, dá uma composição de imagem incrível. Provavelmente lá, enquanto a chuva caísse, talvez nem fosse tão bonito assim. Mas a foto dá uma realçada. Então, mostra o quê? Mostra a perseverança. Uma foto que eu sempre mostro, e que não poderia faltar, que é a do Obama também, zoeiro, simpático, carismático, junto com o cão dele, diferente da foto que o Temer publicou recentemente. Então, assim, quando você vai tirar uma foto para mostrar a empatia, eu tenho certeza que o cara, quantas fotos foram tiradas para pegar um take desse? Ela é feita, é refeita dez vezes, até dar certo. Então, inclusive quando eu falei do Obama da imagem, por que eu sei que ele entendeu a importância da imagem? Porque ele se predispôs a parar e falar, vamos fazer até ficar bom. Não é o cara que grava uma vez e ele fala, não, não, duas não, já gravei. Vai do jeito que está. De todas as fotos, por incrível que pareça, são todas fotos muito bonitas, a que eu mais gosto é essa foto. E ela nem foi tão explorada. Mas essa foto mostra um grau de empatia tão grande. é o cara que, assim, é como se eu pudesse estar do outro lado desse contato. Então, você tem aqui uma composição muito, 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 muito forte. Então, isso daqui mostra ele dentro da casa branca, mostrando que o outro é igual. Porque o nosso cumprimento, o ato de estender a mão, ele vem desde a idade média, quando a gente queria mostrar que estava desarmado. Foi daí que a gente criou a mão e o cumprimento. É só para mostrar que a gente estava desarmado. É igualzinho o Trump. Não, eu não quis trazer fotos do Trump, porque, assim, senão ia aparecer percepção. Falar, pô, esse cara faz tudo certo, outro faz tudo errado. Porque você pega uma foto que nem com a esposa, pega uma foto, Trump é a esposa e Obama é a esposa. Nota que ele não tem cuidado nenhum com a família. E aí, isso explica em popularidade. O governo Obama, tem gente que gosta muito do governo Obama, mas eu sou um crítico, ele podia ter ido muito mais longe. Mas é o seguinte, o que esse cara fez com a imagem, fez com que a popularidade dele superasse o desempenho do governo. A popularidade dele é muito maior do que a do governo. Então, quando, às vezes, a gente tem algum trabalho com governante que ele fala, pô, mas o meu governo é ruim, por isso que a minha popularidade é ruim. Não. dá para ter um governo fraco e um líder bom. Dá. Está aqui a prova disso. Não é um governo excepcional. O governo do Clinton provavelmente foi muito melhor avaliado do que o do Obama. Eu não vou citar o Bush, porque aí é sacanagem. Aí é uma comparação ruim para o Bush. Mas isso aqui mostra por que Obama conseguiu ser tão popular nos Estados Unidos. Seguramente, depois de Kennedy, deve ser o presidente mais popular nos Estados Unidos. E outra, e ele concorre com o cara que tomou um tiro e morreu. E que era gato. É, a gente tem que falar. Era gato. É, Obama também é gato. Não, é, aí, está vendo, empatou. Mas que ele morreu. Não, e não deu nem tempo dele fazer bobagem, porque ele morreu antes. Ah, então assim, ele concorre com o cara que é um, que ele morreu no seu auge. E mesmo assim, ele é seguramente o mais popular. Para a nova geração, então, que não conheceu a família Kennedy, a família Kennedy tem um apelo para ser popular porque é uma tragédia completa, é uma atrás da outra. Você até sensibiliza. O cara fala só um Kennedy, você fala, poxa. Olha que diferença, eu trouxe uma foto para vocês de encontros com outras autoridades. Assim, não sei se repararam, todas essas fotos elas estão no material por um motivo. Para que vocês possam falar, olha, por que a gente não faz uma foto assim? Em vez de fazer aquela todo mundo posado. Segundo o Fabrício, quatro políticos sorrindo desse jeito está difícil. Isso foi uma foto antes de ele entrar numa palestra. Ele ia falar ali e tudo mais. É claro que o cara sabe que tem milhares de câmeras olhando para ele. Então, mas ele para ali para ter o seu momento de espiritualidade. Está lá, todo mundo tirando foto. Imagina o barulho, vocês sabem o barulho das câmeras. Sereno, como se ninguém estivesse olhando. E a maior calma do mundo. Deixa o povo bater foto, deixa o povo esperar. Então, é um preparo que o político também, o agente político tem que ter. Fala, não, eu sei que quando eu saio de casa, a partir do momento que eu coloquei o pé para fora, eu sou um ator. Em casa, eu sou eu. A foto mais, uma das fotos, acho que da política deve ser a mais retuitada de todos os tempos, é essa foto, que é por mais quatro anos, que é uma foto simbólica da reeleição dele e o curioso é que é uma foto que não foi tirada naquele dia. Essa foto foi tirada três semanas antes da reeleição. aí o olhar do fotógrafo falou, pô, essa foto aqui é boa, eu vou guardar essa foto. Então, não teve ninguém afobado, não, pelo amor de Deus, tem uma foto boa, me dá aqui que eu vou publicar. Não, o cara guardou. Até porque essa foto aqui, ela serviria para qualquer um dos resultados. E se ele tivesse perdido? Ok. Ia ser uma foto boa ainda assim. Então, você separar um material para ser usado na data certa não é uma perda de tempo. É inteligência emocional. Trouxe mais uma foto. É ele com a ginasta olímpica. O que aconteceu aqui é que essa moça, acho que agora ela está com 21, ela já abandonou a ginástica olímpica, mas, se não me engano, ela pegou a medalha de segundo lugar, pegou a medalha de prata. E aí, ela não ficou muito impressionada com a medalha de prata. Então, tem uma foto dela lá na hora da premiação, ela fazendo essa careta. E lá nos Estados Unidos todo mundo achou isso muito legal. Falou, pô, que legal, a menina lá dando uma zoada que ficou no segundo lugar. E aí, numa visita à Casa Branca, o Obama fez a mesma coisa. Isso daqui é a mesma coisa que seguiu um trem de tópicos. Então, essa careta aqui, ela foi mostrada nos programas de televisão nos Estados Unidos há centenas de vezes. E aí, quando ele chamou ela lá, ele fez questão de registrar uma foto mostrando que ele também tem conexão com a juventude. Tem sempre aqui alguém... Ou seja, por quê? Não é uma foto posada, teoricamente. Bom, então o colega está perguntando o seguinte, são duas coisas. Primeiro, se Trudeau, Trudeau está seguindo esse modelo Obama? Sim, Trudeau está seguindo o modelo Obama. Está sendo bem sucedido? Ainda não, porque ele está construindo este modelo. Eu acredito que se ele continuar, ele vai chegar lá. Aí, a segunda questão. Isso não deveria... Essas forças, elas não ficam tão boas, porque há um componente natural, ou seja, há um componente espontâneo que é nato do agente público ao fazer uma foto dessa. e eu até entendo que pode se perguntar isso, mas antes do Obama ser presidente, essas fotos não existiam. Tem foto dele, quando ele era, se não me engano, ele foi governador. Foi senador? Não há fotos assim da carreira dele antes da presidência. Então, assim, ou ele passou a ser espontâneo depois que virou presidente, ele falou, agora, antes de todo mundo ser presidente dessa coisa toda aqui, sou presidente da porra do país mais foda do mundo, então agora eu vou me soltar, o que eu acho difícil, ou isso aqui é realmente um grande trabalho de comunicação política. Ela falou, ah, mas se você pegar um caso como o Alckmin, que pode ficar forçado, tiraram uma foto dele agora, ele no aeroporto, na fila do aeroporto. Quem tirou a foto foi o cara que trabalha para o Dória, o Daniel Braga. Aí, ele tirou a foto e publicou. O Alckmin ficou irado que esse negócio mandou apagar, porque ele não gostou da foto. Então, no caso do Alckmin, ou ele entende que ele deve fazer fotos dessa forma, ou não tem negócio, não dá para pegar um cara que não entende a importância da imagem e como a imagem pode levar ele mais longe e fazer isso aqui. Isso aqui não, há um entendimento do agente político. Obama realmente entendeu, ele não era isso aqui antes. ele entendeu que para ser popular com o governo mais ou menos, ele ia ter que usar alguma coisa. Ele usou a imagem. O Alckmin, por exemplo, se ele entendesse o quão a imagem poderia ser positiva a ele, ele talvez fosse presidente. Então, assim, eu acho que falta profissional com esse olhar, mas também, às vezes, falta um pouco de presença da gente de falar, tem que ter, vamos fazer. Pô, mas aí o agente público fala, não tenho dinheiro para tal. o que a gente faz? A gente contrata um cara para o final de semana, faz a agenda do final de semana, enfia várias trocas de roupa no cara, pronto, em um final de semana você vai fazer todas as fotos. Então, eu recuso o cliente na contratação. Antes do cara assinar, falar, vamos fazer um acordo? Porque assim, aqui não é uma questão de eu preciso do teu dinheiro para sobreviver. Isso aqui é uma questão de nós vamos fazer uma parceria da qual eu vou estrepar a minha carreira junto com a sua se você fizer bobagem. Então, aqui não tem um que é mais alto e outro mais baixo, não, aqui a gente está no mesmo barco. Você faz o teu trabalho e eu faço o meu. Aí as coisas vão andando. Vamos lá, foto do Obama com a criançada. Foto do Obama com a criançada é muito diferente da foto da maioria dos políticos aqui com criança. Primeiro que eles não tiram foto com uma criança somente, ali a criança olhando para o nada, porque a maioria das coisas acontecem aqui é isso. Está o político e a criança olhando para o nada. Não, aqui parece propaganda Benetton. aqui tem loiro, japa, negro, tem todo mundo na mesma foto. Então, quando a gente vai fazer uma foto com criança, por favor, use o modelo que as crianças estão sorrindo e que tenha pelo menos alguma olhando para o agente público. Não posando, não a criança querendo fugir. Assim, outro dia eu vi uma foto, foi a foto de Natal, do Natal do Temer. cada criança parecia que iria fugir dali. Uma para lá, outra para cá, outra assim. Aquilo não, aquilo é muito ruim. Quando a gente fala de empoderamento, quando o colega ali falou da foto do Hugo Chávez, que era de baixo para cima, isso aqui é uma foto que dá empoderamento. É uma foto de baixo para cima, provavelmente o Obama está gravando, porque eu sei que ele está gravando, porque ele está aqui com um microfone de lapela, então ele deve estar fazendo um pronunciamento, deve até estar lendo um teleprompter, mas, nitidamente, você tem os elementos necessários para dar empoderamento para o cara numa foto só. mas tem outros de empoderamento. Uma foto simples. O caboclo está sentado lá de costas e o fotógrafo teve a sagacidade de fazer disso uma foto. Eu não preciso mais nada para falar que o cara é o presidente. Se é um outro fotógrafo, às vezes, ele deixa focado aqui a cabeça. Dá para ver que é o Obama, não é? Eu acho que é possível ver que é o Obama. Não, é o presidente, está lá. Os detalhes da cadeira ficaram visíveis, ele ficou desfocado. É muito bom. Quando tem uma tragédia, o agente público não deve ir lá na tragédia para tirar foto com selfie. Entendeu? Não é para ser nana Gouveia. O agente público tem que ir para a tragédia para tirar uma foto bacana, abraçado com um voluntário. Isso aqui é um voluntário, tá? Essa pessoa aqui é uma voluntária. Em Santos teve isso, o prefeito da cidade tirou foto fazendo selfie na frente com o deputado Beto Mansur na frente e sendo com uma selfie. Isso é horrível. Isso aqui é uma foto interessante. Vamos lá, mais uma. Foto de rua. Isso é uma foto de rua decente, não é aquela foto que todo mundo fazendo joinha. Aí você fala, pô, mas não dá nem para ver o Obama. Bom, eu vejo o Obama. Eu acho que todo mundo vê o Obama. Todo mundo vê a mulher, essa mulher está agarrando o Obama. Olha a mão dela aqui. Aqui já teve um segurança tentando tirar ela. Uma foto espontânea. Se isso aqui, nossa, para eu publicar uma foto dessa aqui de algum cliente meu, eu tenho que dopar o cara. Porque ele não vai aceitar. Eu estou com a boca aberta, Vitorino. Você não vai publicar a minha com a boca aberta. Olha a minha sobrancelha de taturana. E aí, gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa um like, deixa um comentário, assim eu fico sabendo e posso planejar melhor os próximos vídeos. Quero aproveitar também para te sugerir um outro vídeo que vai aparecer aqui em cima. E além disso, conheça o Guia do Marketing Político, que é um conjunto de conteúdos feitos para você, profissional de comunicação. Ah, e mais uma coisa, se inscreva no meu canal e ative as notificações. e mais uma coisa, Obrigado.